Começando mais uma entrevista da série Música Experimental Diálogos, ou ao contrário, Diálogos Música Experimental. E hoje a gente vai conversar com o Manoel Pessoa de Lima, compositor, artista, acadêmico, que tá na Alemanha. Música 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 Então, acho que eu vou falar de novo a hipótese do programa, que eu falo toda vez, mas acho que é importante contextualizar, Manu, que é pensar que a música experimental é um termo que, de certa forma, tá associado ao movimento americano dos anos 60, mas se utiliza de uma maneira muito presente na música brasileira, né? para muitas coisas que necessariamente não tem conexão entre si e, ao mesmo tempo, é utilizada como um adjetivo, né? Não necessariamente a música de quem está experimentando, mas música que acaba caindo nesse termo guarda-chuva como substantivo, né? como algo que dá, não uma qualidade, mas um tipo de prática. E esse curso, né? Daí mais geralmente, quando a gente media presencialmente, né? É o curso de música do século XX e XXI. E falar de música experimental, para mim, tem um pouco, demonstra mesmo o sintoma de que os alunos, muitas vezes, quando chegam para ter aula, né? Tem alunos, geralmente, com formação superior em outras áreas e em música, que buscam um curso para entender mais sobre a história da música do século XX e XXI. Eles não se questionam muito sobre o que é essa história da música do século XX e XXI. As pessoas, geralmente, vêm predispostas já entendendo que eu vou falar disso sobre a segunda escola de Viena, Schoenberg e Weber, vou falar sobre o serialismo, as escolas pós-guerra, o que não é um erro, mas me surpreende que seja tão voltado a isso e que pensar que música do século XX e XXI é pensar essa música com aspectos que podem ser seriais, minimalistas, mas que todos estão, de certa forma, fechados ali numa certa reduma de expectativas, né? Do que é e que outros gêneros, outras músicas não fariam parte disso que está sendo chamado de música do século XX e XXI, né? Ninguém vai lá esperando que eu fale sobre o geraçamba, né? E isso, de certa forma, não é frustrante para mim nem para eles, mas é curioso de que isso não seja um questionamento, né? Aí eu estava conversando um pouco com o Manu antes de começar, falei que encontrei esse livro na minha casa, que curiosamente, acho que é um livro que não é meu, já sendo do meu sogro, mas que tem esse nome, né? Música Contemporânea, a Música Contemporânea, e que ele faz exatamente esse caminho que os alunos esperam do curso, né? Que ele começa com uma entrevista grande, com Stockhausen, que é uma entrevista interessante, e depois disso ele volta para a passagem do século XIX para o século XX, falando do Wagner, falando do Brahms, aí vai para o Debussy, chega no Satie, aí vou ler Stockhausen, no Cage, antes disso fala do Barres um pouco, né? Então, pensando nesse grande pacote do que é a música contemporânea. E, no meu entender, e acho que no entender do Manu também, essas coisas devem ser repensadas, ou pensando como essa música contemporânea como algo em construção, a música experimental como algo em construção, e essa construção não se dá só no presente, mas também como forma de revisitar aquilo que passou e não faz parte desse grande bloco da música contemporânea, né? Como que a gente relê a história apresentando elementos que não estavam lá, e principalmente considerando na música brasileira como algo em construção, né? falar de música experimental brasileira dos anos 60, 70, é algo que não era, de certa forma, institucionalizado, né? Algo que estava na prática de muitas pessoas, e isso muitas vezes não foi assimilado ainda pelo ensino no conservatório, no ensino técnico superior, então acho que é a tarefa nossa rever isso, né? E o meu convite para o Manu também foi pensando que o trabalho dele se dá ali no meio termo da performance, da música solista quase, poderia dizer, como é tematizado em alguma das performances, mas que tematiza o fracasso, de algum jeito, de alguns aspectos, né? E o fracasso é um tema da música contemporânea, da música experimental, por exemplo, se a gente olhar as práticas de circuit painting, por exemplo, ou de hardware hacking, que, se pegar um artista, por exemplo, alemão, pode colocar um trecho dele, Hans Kaur, Hans W. Kaur. Ele joga água no computador enquanto a performance vai acontecendo, né? Essa ideia de provocar o fracasso, provocar a quebra, provocar... E isso, por exemplo, pode ser pensado como crítica das sociedades de consumo, de que a quebra dos equipamentos mostrando a fragilidade de certos aspectos sociais, culturais, que são ali mostrados como metáfora ou metonímia na performance. O trabalho do Manuel também tem seu fracasso, mas é outro fracasso, no caso, o fracasso da figura, do compositor, do performance, do músico, do artista, como, de certa forma, uma desconstrução desse mito um pouco que é criado por esse pacote fechado, de que você pensa o compositor como um grande gênio criador e que é infalível, né? Então, queria que o Manu falasse um pouco, talvez, da trajetória e falasse da performance O Pianista Fracassado. O Pianista Fracassado O Pianista Fracassado Eu acho que é uma longa história, vou tentar resumir, mas eu acho que o meu incômodo com a figura do compositor vem já desde o meu tempo de graduação, um certo conflito. É conveniente falar pra mim sobre fracasso, porque eu realmente não sou um bom pianista. Então, aí eu falo, não, é sobre fracasso. Aí fica bem fácil. Também, toda vez que eu vou me apresentar, dar alguma coisa errada, putz, sempre dar pau em alguma coisa, não sou muito destrambelhado aí, é bem conveniente, né? Falar que é o fracasso. Mas existe também um outro elemento que eu acho que é realmente uma desidentificação com uma certa aura de superioridade que vem com essa ideologia romântica, né? que gerou o termo artista. Então, já na graduação, quando é pedido para os alunos comporem uma coisa e aí escrever um texto sobre aquilo que compôs, analisando, nada mais razoável que isso, né? Pedir para um aluno de composição escrever uma composição e analisar a própria composição. Mas aí já vem com o pressuposto de que você está ali desenvolvendo algum tipo de ideia nova, algo de valor, né? E eu não sei se é uma questão de autoestima ou se é uma questão de falta de habilidade, mas nunca achei que tivesse realmente algo de valor naquilo que eu estava fazendo na graduação e fiquei um pouco assustado de que eu precisasse realmente produzir alguma coisa, tá? Colocar mais um tijolo nesse glorioso monumento à cultura que é a universidade. E, então, a partir daí que veio o meu interesse de tentar entender o que era o pós-modernismo, que para mim era um nome muito genérico, que era meio tipo qualquer coisa falha, eu falei, ah, não, isso tem mais a ver comigo. E aí eu comecei a estudar o pós-modernismo, eu tive que escolher uma das acepções, né? Porque é um termo super complicado, porque tem várias definições, várias pessoas escreveram sobre isso e aí elas não concordam muito em si. Então eu comecei a pegar, pelo viés do Lyotard, que fez um livrinho pequeno que é uma condição pós-moderna, que basicamente descreve essa situação que a gente tem hoje de excesso de informação e aí é onde fica difícil construir narrativas únicas, onde você só tem um padrão de evolução cultural europeu que segue, sabe? Do canto gregoriano, evoluindo por Beethoven, Wagner, Schoenberg, como se fosse uma coisa linear, né? Até o próximo gênio, que infelizmente não seria eu. Aí mais uma vez, porque eu fico meio chateado de não conseguir ser o próximo passo, eu falei, ah, talvez toda essa história não valha a pena. E aí o pós-modernismo foi uma forma até de eu conseguir me localizar, né? Dentro dessa sequência linear, talvez até para questionar essa sequência. E eu entendo que essa crise com relação a essa ideia meio evolucionista na composição é uma crise que vai acometer todo mundo que está tentando compor, né? É muito natural que você sinta isso. Então, esse foi o primeiro passo. Vamos dizer assim que eu vou organizar essa fala ainda. Você teve três passos. Então, esse foi o primeiro passo de entender que toda essa coisa que a gente fala de experimentalismo, música contemporânea, está sempre dentro de um paradigma ligeiramente modernista, que ainda domina a universidade, que é um pouco de progressão histórica. Ok. Então, eu consegui quebrar um pouco com isso. Aí, depois, veio a segunda etapa, que essa ideia assim, tá, mas eu vou compor para quem? O que é realmente fazer alguma coisa, né? Eu faço para mim, faço para outra pessoa? Se não significa mais uma progressão histórica, qual que é a validade? Então, tem que ser alguma coisa para mim? Enfim, ficou naquele conflito existencial, como você tem nos seus 20 anos. E aí, eu comecei a me incomodar bastante com essa ideia de autonomia do som, que também é uma coisa, autonomia da obra musical. Essa ideia de que a obra existe em si mesmo, como se fosse uma coisa que flutua, desconectada do contexto socioeconômico, ela tem uma coesão interna e ela se sustenta. Esse é um bom ato falho, esse. Da autonomia do som e autonomia da obra. É, foi um bom ato falho. Mas, enfim, então, essa ideia de ser um compositor meio descorporificado, que você escreve a obra e ela é, às vezes, executada lá pelo grupo e ela flutua no espaço-tempo, como uma coisa... Isso é... Eu não estou falando que isso seja uma atitude equivocada. Eu acho que para você fazer alguma coisa nesse campo de criação musical, você precisa ter um pouco de delírio. Isso é um bom delírio para ter. Só que não é... Eu nunca consegui realmente entrar muito nessa. Porque eu acho que a minha mente não... Ela não tem uma compatibilidade com esse tipo de criação composicional. Eu sempre tenho, talvez seja uma pessoa mais carente de... Eu quero que as pessoas se conectem comigo, coisas do gênero, com a minha pessoa. Então, a questão da própria corporalidade do compositor, para mim, precisa estar presente na própria obra. Essa divisão entre o compositor e o performer, que não só me incomodar. Como é que eu vou compor uma coisa de papel e a outra pessoa executar. Então, a partir daí, com essa quebra da ideia de autonomia, da obra, eu comecei a me aproximar da performance, que é muito baseada no corpo. Então, eu comecei a tentar pensar o meu trabalho a partir das minhas situações pessoais e construir um trabalho que parte disso com o meu corpo presente na obra. Quer dizer, o compositor-performer. Não um compositor, simplesmente. Não que isso seja menos. Mas é porque, no fundo, no fundo, eu compus, claro, na minha graduação, mas... Não tem nada na internet, mas se vocês achassem, vocês iam me entender. Porque não rola, não deu certo. Aí, eu comecei a desenvolver esse trabalho com performance, que é uma forma de me locomover criativamente, porque eu não estava conseguindo lidar com esse paradigma do compositor. E aí, uma vez que você entra no universo da performance, você tem um pouco de uma autoindulgência, que você pode ser você, o que hoje eu vejo também como uma encarnação da subjetividade neoliberal também. Eu acho que existe um problema com a performance. Existe um grande problema. Assim, cada caminho que a gente escolhe, cada delírio que a gente escolhe, ele gera um problema. Então, no meu caso, é isso. É um pouco narcísico, porque mesmo que eu esteja falando ah, eu sou fracassado, ah, e tal, e é uma coisa meio autodepreciativa, é cômico, as pessoas acabam tendo uma certa simpatia e tal, mas é ali aquela subjetividade, é um eu muito presente. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. Mas a diferença na sua vida financeira será absolutamente extraordinária. Essa relação difícil com o instrumento, falta de coordenação motora, falta de disciplina. E aí, a partir do momento que você pode construir uma obra que não é tão só focada só no som, lhe dá com luz, com vídeo, com texto, com a própria situação do concerto, que já é tão rica dramaticamente. Você entra, está todo mundo em silêncio, você se senta, tem aquele silêncio antes de você começar a tocar. Aquilo já tem um potencial incrível para você criar quebras. Então, meu métier é meio como compor com as quebras dessa situação do concerto. Mano, só fazer um apontamento entre esse primeiro e segundo passo que você está falando. Acho que talvez a gente pudesse sintetizar uma diferença grande entre o que é o fracasso em si e o que é o fracasso como material composicional, que são coisas bem diferentes. Quando você está tematizando o fracasso, você não está fracassando. Você está compondo, usando isso como material composicional. Lembro do ano passado, eu fiz uma entrevista com o Chico Melo, que é compositor que mora em Belém. Ele fez uma diferença que eu achei muito perspicaz nesse sentido de que ele faz música contemporânea, mas ele compõe com música brasileira. A música brasileira, ele não faz música brasileira, mas, de certa forma, nesse sentido de MPB. Ele não faz MPB, mas esse é o material dele para a composição. E acho que no seu caso também é parecido isso, nesse sentido de que você não está fracassando quando você faz um performante bastante virtuoso até no que você escolhe fazer. O fracasso bem, né? O seu material composicional é o fracasso, né? O seu material composicional é algo que, é por onde você, o que se tematiza, o que você faz, e isso é uma forma de assumir o erro um tempo, mas ao mesmo tempo tornar ele uma outra coisa, né? Concorda comigo? Eu concordo. Na verdade, o fracasso é um termo bem malandro, porque, de certa forma, ele é paradoxal. Se o seu objetivo é trabalhar com o fracasso, aí, então, logo, você não fracassa. Quer dizer, o fracasso tem que ser não intencional, mas aí, você fracassa, fracassar o fracasso, o que que é? É... Tocar muito bem? Então, fica uma coisa... Então, quando o cara derruba... Então, o fracasso, na verdade, ele está tensionando com alguma coisa. Então, quando o cara está derrubando água no laptop, ele, ali, está ainda numa posição de superioridade com relação à obra, que ele está mostrando uma coisa, né? Então, ele está, na verdade, atacando a tecnologia, vamos dizer assim. Quando eu faço a auto-ironia, a auto-depreciação, eu estou atacando essa instituição, do pianista, ou a mim mesmo, mas a figura do artista, né? Mas, nessa atitude, existe também um quê? De superioridade, onde eu estou sendo, por cima, crítico de mim mesmo, né? Então, essa consciência da própria... da condição paradoxal de fracasso, na verdade, fracassar é impossível, né? Na verdade, você está simplesmente tentando abrir um grau ali, ou de empatia, ou de tolerância, para um pouco menos de julgamento de valor, que é uma coisa que faz com que os gêneros se tornem mais estanques, com que essas linearidades começam a ser construídas, as escolas de composição e tudo mais. Mas, o display do fracasso em si, ele jamais é fracassado, né? Porque ele é construído. Então, tem essa... Então, foi muito importante para mim, enquanto artista, conseguir fazer essa trajetória onde eu saí de um ensino formal, de composição, de ensino de instrumento, entender pelas minhas particularidades pessoais, eu não iria ser, sei lá o que isso quer dizer, mas o compositor na acepção tradicional, ou um pianista na acepção tradicional, questões pessoais mesmo, de incompatibilidade, e aí depois eu vi que existe uma dimensão política dentro dessa diferença, o fato de eu me encaixar que tem a ver com a... talvez uma questão, assim, também da época que a gente vive, fazia menos sentido para mim ficar dedicado ao piano, eu vou dedicar a minha vida a esse instrumento, construir essa obra. Tipo, eu estava realmente precisando, sabe? Perder a virgindade, sabe? Viajar, conhecer coisas, ver filmes, ver outras coisas, e sair dessa coisa meio romântica, encastelada e tal. Mas, assim, tendo feito essa transição, o que aconteceu foi que eu me dei conta que, embora eu tenha me encontrado no pianista fracassado e muitas outras performances, eu comecei a habitar uma espécie de zona de conforto, uma espécie fantástica, porque eu realmente acabo sendo uma performance cômica, cada vez eu passo de um jeito, mas, de uma certa maneira, ela ainda carrega a maioria dessa subjetividade neoliberal por causa do meu eu, né? E, tá, quebra com a autonomia da obra, tudo, todas essas coisas, mas aí agora eu estou num terceiro momento onde eu estou tentando... tentando não ficar tão focado em mim, né? Embora isso é quase como, assim, é a continuação disso, porque é como se eu quisesse que as pessoas continuassem me dando crédito. Ah, é importante dialogar, inclusive em 2018 aí vai ter novas propostas... Porque apenas os deputados políticos armados, os marginais que continuam bem armados e protegidos por esse governo. De repente dialogar com essas ideias, né? Nós defendemos a revocação total do estatuto de armamento. Mas eu me pergunto, será que é a questão de discutir mesmo? Assim, eu preciso chegar em um ponto... Somos contra quaisquer tipo de contra... Chega um ponto que já é tão absurdo que tem que mudar a própria ideia de discussão, mas ele já não existe nada... Pessoas que se identificam com a direita brasileira e com a época, por favor! Na hora, já vai ser sério, porque eu tenho que me fazer uma coisa e eu tenho que chamar uma empresa aqui, ó. Oi, campeão! Bom, então, emendando com essa sua busca, queria que você falasse um pouco dessa última performance que você me contou, que você fez recentemente. Ah, sim. Eu comecei aqui em Belém, porque passei dois invernos aqui e tal, e eu comecei a voltar a essa ideia de tentar tocar, aprender música brasileira, ou sei lá o que, esse termo eu acho também bastante problemático, mas, enfim, tocar piano bossa nova, ou seja, essas coisas. E aí foi um maior flashback, porque eu tive toda uma fase onde eu só escutava música brasileira, eu tinha essa coisa com cultura popular, então eu comecei a repensar um pouco essa ideia de música brasileira, e nessa mesma época eu comecei a escrever um artigo com um colega, chamado Felipe Castellani, que é da UFPEL, sobre branquitude e música experimental. Então eu comecei a também questionar esses espaços, que para mim eram espaços safe space, que é a performance, a própria música experimental, que não tinha aquele ar opressivo da música contemporânea, institucional, mas começar a identificar a minha própria branquitude e a... Enfim, a branquitude da própria música experimental, ou da própria performance, enfim. Se inscreva no canal, Amém. Então, foi uma forma de até desconstruir um pouco o pianista fracassado, eu fiz o pianista fracassado aqui em Berlim, faz muito sentido, eu sendo brasileiro e tal, mas quando eu apresentei no Brasil, teve uma pessoa que assistiu e falou, nossa, você está fazendo de fracassado aí, mas sei lá, estudou na USP, de classe média, você está aí, ah, eu não consigo tocar piano, sabe? Você não está enxergando a sua própria tranquilidade, então, eu acho que também essa ideia do experimental, depois de 2016, com a eleição do Trump, com a eleição do Bolsonaro, com toda essa extrema direita que começou a vir, depois vem a pandemia do coronavírus, e agora você está começando a ver o retorno à atividade aqui em Berlim, e você vê o pessoal fazendo improvisação no Rio, e fazendo simplesmente os ecos desse passado distante, e vai ficando cada vez mais patente que a gente está completamente desconectado com questões urgentes, né? E eu nem estou querendo, sei lá, falar que eu quero embarcar no bonde das Black Lives Matter, e ficar up to date, né? Mas, de fato, existe um negócio barato, está muito louco, não dá para ficar simplesmente brincando de busca experimental, né? Então, eu acho que esse terceiro trabalho tem um pouco a ver com isso, aí, na verdade, foi um, eu tive um edital aprovado, e aqui, pela cidade de Berlim, para fazer um projeto sobre a história política da cor vermelha, e aí, são três trabalhos, o primeiro, eu comecei a fazer, claro, sempre pensando em ideias, no final das contas, começa a passar o tempo, e você vê que você tem que fazer alguma coisa, e aí eu resolvi fazer, na verdade, um pouco sobre a história da música brasileira, é, obviamente, de uma forma muito geral, até contradizendo a mim mesmo, né? Porque aí você acaba tendo que pegar uma linha, entre aspas, em produtiva, e tentando pensar essa, a presença da branquitude na própria ideia de música brasileira, como essa ideia de democracia racial, que a gente faz essa música tão, tão vibrante, pra cima, etc., ela mascara toda essa violência que foi, que tem sido cometida desde a colonização, né? Então, essa ideia de identidade brasileira, é, como ela vem marcada por essa, é, essa coisa festiva, essa coisa romântica, é sempre canção de amor, é sempre, é, enfim, é sempre festa, e, 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 enfim, existe uma presença, um interesse da branquitude, na, 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 no cultivo dessa, dessa identidade, né? Então, é, o trabalho começou a tentar investigar essa hipótese, eu nem tô falando nada, mas foi um interesse, então, começar a olhar, tá? O samba, né? Aí você vê como o samba começa, e aí depois tem Noia Rosa, né? Ele fala, sambas dele, com que roupa eu vou? Ou, com que roupa eu vou no samba que você me convidou? Ou então, ele fala, garçom, por favor, me traz uma média e um pouco manteiga, né? Que é aquela famosa, sabe? E, e, enfim, então, esse último trabalho tem a ver um pouco com isso, e aí é um trabalho onde eu não tô tão central ali como o objeto, não sou o pianista pra caçar, nada disso, eu tô simplesmente passando por uma história, e é uma palestra, na verdade, então, eu toco um pouco de flauta, faço uns chorinhos, umas coisas assim, tenho minha forma particular de falar, tenho as minhas quebras dramáticas, mas é basicamente uma palestra, né? E aí eu tenho que ver como eu vou continuar esse projeto, mas foi pra mim sempre importante começar a pensar sobre isso, pensar fora de mim, um pouco menos, autocentrado. Sim. Legal. É, eu acho que realmente o que aparece, fico curioso, não vi essa performance nova, mas é de como, talvez o que eu tava chamando de o fracasso como material, e mesmo essa, o personagem que o Paulo chamou de Pierrot, dentro disso, como ele vai mudando de lugar, né? Como que ele, em si, é um suporte, né? Ele, em si, é um suporte que depois pode ser aplicado em várias situações. É, sem dúvida, tem uma coisa, assim, que pra mim, que, bom, é bem, minha matéria prima, é tentar corroer um pouco esses lugares glorificados do artista e da cultura, né? Obviamente que eu não sou contra a cultura, mas são lugares de glorificação que tendem a reivindicar posturas conservadoras, no final das contas. Então, é, eu sou bastante, é, tudo, tudo que tem a ver com essa idealização romântica, de fazer artístico, é, me incomoda profundamente. No entanto, é importante eu fazer uma ressalva, que eu entendo que, voltando ao, aqui, o tal, o delírio, que é necessário pra fazer alguma coisa, é, eu conheço pessoas que, simplesmente, eles têm essa fé, eles comungam dessa glória de ser artista, de pensar uma obra, né? Que plana num outro plano acima, é, e isso pode ser uma, uma forma interessante da pessoa conseguir se locomover, não é como eu funciono, eu sou o oposto. Eu vivo de destruir isso, né? De, de ironizar isso, é, às vezes, nem de ironizar, de realmente demolir, se possível, né? É, essa postura que eu mostro, o ar de descaso, essas coisas, com relação a essa, o bem feito, o bem acabado, sabe o que está fazendo, tem coisa formada, aquela coisa. Legal. É, eu acho que a gente tem que ir encaminhando pro fim, mas posso terminar com uma provocação, em relação, você está falando, que, no final, pegando, por exemplo, a arte experimental, a música experimental norte-americana, que também teve os mesmos questionamentos, né, via, por exemplo, via Cage, via, teve tudo, no final, o lugar social que se coloca, é mais ou menos o mesmo, né? É. Se, 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 se pode fazer um, 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 um concerto, que é o mesmo pênis tocando, é, por exemplo, pegar o quarteto Arditi, eles tocam, primeiro, a grande fuga do Beethoven, depois tocam o, o algo do Cage, terminam com o Morton Feldman, né? Então, é, e talvez façam por, pelo Fernie Hall depois, então, o lugar social onde esse, esse fracasso como material é colocado, pode não ser nada diferente do que o herói romântico é colocado, né? Sem dúvida nenhuma, é, realmente, esse é um, esse é um ponto, é o ponto principal, porque eu saí da, da composição pra, o experimentalismo, da composição contemporânea pro experimentalismo, é, como se eu tivesse, assim, saindo do, do, do institucional, né? Aí, depois eu saí do experimentalismo pra performance, pensando, não, preciso quebrar com essa coisa do, da, 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 do som em si e tal, como se a performance, é, não tivesse traído as suas raízes, é, hoje em dia, quer dizer, nos anos 60 era contra a comodificação da, da obra de arte, e aí, hoje, você tem, assim, performance como a coisa mais comercial que tem, né? É, assim, é, é, é a comodificação, é o Instagram, né? Instagram é performance, e aí, ou então, professores tentando definir o que é performance, porque isso é performance, porque isso não é performance, já começa a traição aí, né? Então, é, então, a gente não consegue se liberar, o que, o que a gente não consegue deixar é de sair de uma posição de virtude, a gente não consegue, aí vai, cria uma figura marginal, para cultivar essa ideia de experimentalismo, para continuar numa posição de virtude, né? Então, esse ciclo da virtude, ele, ele, ele parece que é uma coisa, assim, que a gente, a gente, a gente não consegue quebrar isso, né? Porque tem uma coisa animal na, na, na espécie humana, de, de, de querer no, 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 ter essa superioridade dentro de um ambiente gregário, então, a gente precisa estar um pouco ali, acima, e aí, criar essas narrativas, né? De virtude, e eu acho que a música experimental, ela carrega um pouco isso, e eu acho que, é, quando as pessoas falam o que é música experimental, é, vamos ter uma base para fazer música experimental, essas coisas são extremamente danosas ao processo, porque, é, a única coisa que vale no experimentalismo é experimentar, então, é, o resto é construção de marca, então, tudo isso que as pessoas chamam de tradição, eu chamo de construção de marca, é um, é um processo econômico, que estabelece uma coisa que as pessoas chamam de tradição, de, enfim, e, 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 e no Brasil, eu acho que as pessoas, é, precisam se sentir autorizadas a construir o próprio experimentalismo, é, e sem se preocupar demais com o que isso significa, é, no sentido da tradição da música experimental, é, 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 pode, talvez, finalizar isso como, 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 como disse o filósofo alemão, o artista, é, é, igual o rei Midas, né, que, tornava tudo, tudo que encostava, tornava ouro e, e morreu de fome, né, é, nesse sentido, acho que é uma boa, no, no que você está falando, acho que é uma boa, é, é, analogia, mas, legal, mano, obrigado, então, pela conversa, acho que é um aspecto crítico, é, importante, que tem muitos desdobramentos para, para a gente pensar. Beleza, obrigado, valeu para o público, tchau, tchau. Tchau, tchau.